Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o final de semana de vocês tenha sido muito bom. Gente, não sei se vocês notaram, não sei se perceberam, mas a crise imobiliária da China está se ampliando, ela está aumentando. Agora são mais três empresas do ramo imobiliário que estão anunciando aí, está pré-anunciando um calote milionário. Algumas já até deixaram de pagar bônus e isso levou à demissão de executivos. Alguns executivos não aceitaram e se demitiram. Outros desses que se demitiram ainda disseram que não receberam informações econômicas em tempo hábil para tomar qualquer providência. Ou seja, disseram que a empresa está escondendo informações e isso é muito grave. Nós sabemos que as empresas que têm ações em bolsa de valores, elas vivem de confiança. Tem que ter a confiança do investidor e isso leva o investidor a desconfiar. Aí começa a venda de papéis ali e o preço delas caiu vertiginosamente. E não é só elas, o estoque delas preocupa demais. Por quê? Nós sabemos que tem mais de 90 milhões de apartamentos, é mais de 90 milhões de apartamentos vagos na China. São cidades inteiras fantasmas. Ou seja, dá para você colocar a população da Alemanha, um alemão em cada apartamento. E ainda sobraria mais de 3 milhões de apartamentos vagos. Você pode colocar quase duas argentinas dentro desses apartamentos, com um apartamento por habitante. Então é para vocês terem um pouquinho da dimensão. Fora shopping centers, galpões, centros comerciais, transporte público que foi construído em cidades que não tem pessoas, que o transporte está lá. Pago. Tem diversas coisas, diversas. Parques. É muita estrutura que está sendo desperdiçada. Porque estava impulsionando um crescimento artificial da China. Essa bolha é por conta da gana chinesa de crescer, 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 crescer. E foram investindo, investindo, investindo em infraestrutura, construindo obras faraônicas, que muitas vezes é um elefante branco, não tem serventia nenhuma. Apartamentos que ficam vagos. Tudo isso está estourando agora. Mas o que me impressiona é que grandes investidores de Wall Street ainda estão investindo e recomendando investir na China. Eu estou tentando entender o que há por trás, e não só eu. Especialistas em China também têm tentado descobrir o que está levando a essas recomendações. Seria interessantíssimo que nós conseguíssemos descobrir. porque está difícil. Mesmo George Soros já disse que a BlackRock, a maior empresa de fundos de investimento do mundo, está investindo na China. Ele disse que ela está dando um tiro no pé, porque vai perder o dinheiro dos seus investidores. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar a matéria aqui. Antes de pôr a matéria, é só pedir para você que não é inscrito, se inscrever aí no canal rapidinho. Rapidinho, não paga nada, é gratuito. Só se inscreva aí, deixe um like, deixe um comentário, deixe a sua dúvida, deixe o seu feedback aí para mim. Críticas, sugestões, nós lemos todos os comentários. Eu só apago quando o comentário é ofensivo e está xingando alguém ou me xingando. Aí eu tenho que apagar. Isso aí não dá para aceitar. Mas no restante está tudo tranquilo. Pode criticar, pode fazer a sua crítica, o seu agradecimento, seu elogio. Pode ficar à vontade, tá bem? O nosso primeiro link na descrição é a nossa página no Facebook. Então eu peço a você, curta lá. Menos de um minuto. Você vai clicar no link e vai curtir a página. Depois, quando você estiver pelo Facebook, compartilhe os vídeos. Nós precisamos alcançar o maior número de pessoas possível. Temos 3.300 curtidores. Precisamos chegar em 10 mil. E eu conto com a sua ajuda, tá bem? O segundo link é uma parceria do canal. Nós fomos buscar uma parceria porque muita gente estava me pedindo dica, me pedindo conselho, me pedindo ajuda no meu celular, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. E como eu não tenho tempo e também não consigo ajudar a todos, até porque as pessoas moram longe de mim. Eu fui buscar algumas parcerias. Estou jogando algumas coisas lá no canal do Telegram, tá? Então de vez em quando eu estou postando lá, olha, dá para ganhar um dinheirinho com esse site aqui. Olha, vai abrir um concurso em tal lugar. Então a gente vai colocando lá tudo que for para ajudar vocês. Home Office do Lucrativo. É um curso, você não vai, você não vai pagar. Você está investindo em você. Você está fazendo um curso. Conhecimento nunca é demais. E você vai aprender, vai ter essa ferramenta, aprender a trabalhar com a internet. Então você vai conseguir prestar serviço para grandes empresas. Ele vai te ensinar como prestar serviços para as empresas com o seu celular e a internet, ou com o seu computador e a internet. Tudo vai depender apenas do seu esforço. As ferramentas para iniciar, você já tem. Então clica no link aí e dá uma olhada com carinho, tá? Pode ser uma renda auxiliar ou mesmo sua renda principal. Tudo vai depender de você. Depende do seu esforço, da sua força de vontade, tá bem? Então vamos lá. Aqui ó, Wall Street. Por que Wall Street elogia o mercado chinês mesmo com as crescentes incertezas nos negócios? Eles estão... Algum, JP Morgan, Goldman Sachs, entre outros aí, BlackRock, todos elogiando, recomendando e eu não consigo entender. Sinceramente não consigo entender recomendar investimentos nesse momento. Porque a economia chinesa está meio difícil, no geral. Mas essa questão da bolha imobiliária tem preocupado demais, porque pode levar ao colapso do sistema financeiro chinês. E muita gente ia perder tudo ou perder uma grande quantia de dinheiro aí. Então ó, vejam só. O otimismo deles diante de uma incerteza crescente tem intrigado os especialistas da China e atraído críticas de um amplo espectro político. Do investidor George Soros a republicanos no Congresso. Soros chamou a postura da BlackRock de erro trágico, que provavelmente perderia o dinheiro de seus clientes e prejudicaria os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos e de outras democracias. Vejam só. Todo mundo odeia o George Soros. O pessoal da direita odeia. Mas ele sabe como ganhar dinheiro. Ele sabe como investir. E ele está dizendo para não investir na China. Por quê? Alguma coisa ele sabe. Ele não pode jogar no ventilador, mas ele sabe. E ele está dizendo que é um grande tiro no pé investir na China. E provavelmente vai perder o dinheiro dos clientes. E vai prejudicar os interesses de segurança nacional. Então é realmente interessante ver essas falas aí. Até porque ele é apoiador de Joe Biden. Ele não é contra o Joe Biden. Ele poderia falar assim, olha, ele está recomendando não investir, que é para os Estados Unidos não ganhar, não crescer, não ter a China nas mãos, alguma coisa assim. Se fosse Donald Trump, se fosse um outro presidente que ele não apoiasse. Ele apoia o Joe Biden. Ele é a favor das políticas que Joe Biden está colocando lá. Inclusive ele financia essas políticas. Então é uma coisa para você analisar. Por que ele está falando que é um tiro no pé? Alguma coisa por trás tem. Ele está sabendo de alguma coisa. Mas aí você vê que tem gente falando que, ó... Vamos lá. No auge do sell-off, movimento em que os investidores optam por vender seus ativos em determinado momento, do mercado no fim de julho, o vice-presidente da Comissão Regulatória de Valores Mobiliários da China, Tang Xangai, convocou executivos da BlackRock, do Goldman Sachs e de outras empresas para uma reunião, tentando atenuar o nervosismo dos investidores. O que será que foi prometido nessa reunião? Qual a troca para eles voltarem a recomendar aí? Com as medidas severas de Pequim, de acordo com um memorando ao qual tive acesso. Cerca de 20 dias depois, os reguladores aprovaram o pedido da BlackRock para oferecer fundos mútuos da China. Na mesma época, o executivo da BlackRock disse ao Financial Times que a China estava sub-representada nas carteiras de investidores mundiais e em benchmarks globais. A empresa recomendou que os investidores aumentassem suas alocações de duas a três vezes. Então vejam só. Aqui nós já vimos um pouquinho dessa troca. Olha, vocês vão poder vender aí os nossos títulos, vão representar a China. Em troca vocês vão recomendar, eles estão recomendando. Os reguladores aprovaram eles como representantes e agora eles estão recomendando. A BlackRock disse em um comunicado que seus clientes globais podem se beneficiar com a diversificação de carteira que inclui uma alocação de ativos mais deliberada na China. Então vocês vejam só, não é qualquer coisa que está acontecendo, é muita coisa. Vocês vejam, o governo chinês está intervindo nas empresas, está estatizando algumas empresas e ainda assim eles recomendam investir, algo por trás tem. Não está, não está, não está uma coisa, não está cheirando bem, vamos dizer assim, tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui que tinha ficado marcado, mas eu reiniciei o computador, eu acabei perdendo a marcação. Mas aqui ó, alguns dos maiores nomes de Wall Street discordam. Ray Dalio, fundador do fundo de hedge Bridgewater, escreveu no fim de julho que as pessoas no ocidente não deveriam interpretar as medidas mais rígidas de Pequim como os líderes do Partido Comunista mostrando suas verdadeiras visões anticapitalistas. E nós sabemos que eles são anticapitalistas. O partido acreditava que essas medidas eram melhores para a China, tá? Mesmo se os acionistas não gostam dela. Ou seja, ele está passando pano, mas por quê? O relacionamento dele tem sido bom, até agora ele arrecadou bilhões de dólares com clientes chineses. Ele também está tendo o seu ganho para falar bem da China. Para recomendar, olha, por isso que o investidor precisa abrir o olho e aprender a fazer as suas análises também. Tem muita gente que fica dependente de fundos de investimentos, de gerentes de investimento e acaba não analisando e entrega o seu patrimônio na mão de um terceiro. E isso é perigoso. Uma pessoa dessa aí pode fazer uma merda com o dinheiro dos outros. Aqui ó, além da Evergrande, que já fez promessas de pagamento, já protelou o pagamento de algumas coisas, outras empresas aqui ó, a Modern Land já deu um bonde aqui de 250 milhões, tá? Deixou de pagar um bonde de 250 milhões que vence no final do mês. E eles estão pedindo permissão para protelar. Além disso, os donos, o pessoal do conselho de administração vai emprestar 800 milhões de yuans para acertar a empresa. Outra empresa aqui, cadê? Deixa eu achar. Porque para ler toda, vai ficar muito longo, tá? Para ver todas as empresas aqui é muito longo. A Modern Land pediu permissão para pagar os bondes que vencem em 25 de outubro com três meses de atraso. Ainda assim, a companhia pretende recomprar 35% do título nas datas originais. Os papéis têm juros de 12,85%. Aqui. Executivos pedem demissão de outra incorporadora. Outra companhia... Outra companhia aumenta a crise que começou com a Evergrande. Dois diretores da Fantasia Holdings, incorporadora chinesa, anunciam a saída. Por quê? Eles deixaram de pagar aqui, a empresa deixou de pagar 206 milhões em bônus. E o cara que era responsável aqui, era diretor do comitê de auditoria, tá? Da empresa, que é o... O senhor Ho... 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 Man. Demonstrou preocupação por não ter sido completamente informado sobre certas questões cruciais da economia em um tempo adequado. Ou seja, eles esconderam informações do cara da auditoria, o que é gravíssimo. Por quê? Uma empresa, ela vive do crédito que ela tem no mercado. Ela dá credibilidade que ela tem no mercado. E eles estão demonstrando que eles não podem... Os investidores não podem acreditar neles, porque eles estão segurando informações. Tem mais uma empresa aqui, deixa eu só achar aqui, ó. Nesta terça, o Cine Holdings Group, consultora com ações na Bolsa de Xangai, comunicou que pode não quitar um título no total de 250 milhões, que vence na próxima segunda, e ameaça deixar de pagar outros dois títulos. Segundo, informou a reportagem do valor econômico, tá? A China investiu, que injetou 15 bilhões e meio de dólares no seu sistema financeiro e está visando a estatização, tá? Da Evergrande, dessas empresas aí. Por quê? Eles estão tentando segurar. Mas a bolha é muito grande. São 90 milhões de apartamentos, só apartamentos vazios e outras obras de infraestruturas que não estão sendo utilizadas. E isso causa um prejuízo muito grande. Eles vão vender pra quem? Entende? Não tem quem compre os apartamentos. Por isso eles não estão conseguindo liquidar as dívidas. Virou uma bola de neve. Porque era liquidando dívida e pegando novos empréstimos pra construir mais, pra vender, pagar aquelas dívidas e pagar bônus e pagar... E ter o seu lucro, claro. Mas, eles não estão conseguindo fazer isso agora. Por quê? Um elo da corrente aí foi quebrado. O quê? O pessoal não está comprando. Você tem cidades inteiras fantasmas na China. E isso vai causar uma coisa muito grande ainda no mundo, gente. Porque se romper essa bolha aí de uma vez, o sistema financeiro da China provavelmente entra em colapso. E isso vai afetar demais todas as economias do mundo. Pra você ter uma ideia, em 2008, eram 19% do PIB americano a questão da bolha de imóveis. Que estourou e causou toda aquela crise. Foram 400 milhões de empregos perdidos no mundo devido a essa crise de 2008. Se estourar isso de uma vez e o sistema financeiro chinês entrar em colapso, essa crise de 2008 vai parecer brincadeira de criança. Porque, com certeza, vão ser muito mais que 400 milhões de empregos ceifados aí no mundo. E o prejuízo vai ser muito maior. Por quê? Eles representam 30%. Essa bolha aí, essa bolha imobiliária, o setor imobiliário, representa 30% do PIB chinês. É muita coisa. Então, é bom a gente ficar de olho aí e torcer pra que siga da melhor maneira possível. Porque senão vai afetar todo mundo, inclusive, e eu creio que até, em um certo grau, muito o Brasil. Tá bem? Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até a próxima.